Everson Olhares Conhece o Everson Olhares? Esse você ativa a de block, mas solteiras, vou dar a foda fora Tá bom, gurizada Tá 17x, tá beleza? Que gurizada, mano que tem 30 anos Guys, ok guys, eu vou sair então Eu tento você agora Ai Júlio, ai, ai Júlio, ai Júlio, ai Júlio, ai Júlio, ai Júlio, ai Júlio, eu to aqui indo, eu to embaixo ainda Júlio, eu to embaixo ainda Uau Ai, agora eu saio Oh Caraca Tá, ficou, ficou da hora Eu, quer dizer Dizem que eu Que o que me venderam É novo Mas eu paguei 80 pila também Cara, eu queria comprar o de 80, cara Na minha opinião, se tu tem um controle de shone Nossa, né Fala em azaleia Cara Todo cara que meu pai encontra Esse ai eu conheci nas alheias Porra, velho Todo dia é isso O Thiago to no joinha Seria ao contrário, meu É o único jeito de fazer É legal vir aqui, ó Passar por cima de ti Me Eu vi Como Abre ele Abre ele Abre ele Ó, ó, deu Tu viu meu cabelo ficando? Cinco horas amanhece Cinco e pouco Tô E aí Tô 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 Olha de camarote, então. Meu Deus, coitado do cara. O maluco deu três passos até cair ainda. Meu Deus, coitado do cara. Nossa, é muito louco ter um carrão assim. Que somzão. Que bom que eles estão adicionando isso. Nossa, então entra dentro. Tu escuta nas oias ouvido bem direitinho, cara. De dentro do meu carro, eu vou escutar. Brasília, meu pai. Vou querer um golfe, tá ligado? Tiraram. Tá com um peixadão. Atrás de mim. Os NPC, velho. Não, é possível, velho. Olha, olha, olha. Vamos lá atrás. Vambora, vambora, vambora. Não, não chegou, não chegou. Nossa, mas sou o driver. Jogou de lado. Vai, cara. Uau, que legal. Essa aqui é a área mais top do Grand. Muito bom, ele disse. É, aqui pra cima caga um pouco. É, o Grand. 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 Meu, vai estourar. Ah, Julio, vai estourar, vai estourar. Vai estourar a mão. I'm Johnny Underworld. Bicho do céu, cara. Não, é possível. Eu não sabia, velho. O cara me atropela. Eu fiz isso uma vez. Eu não quero dizer que sou um bandolero de onde eu vou. Espera aí. Tentei não raspar, mas não dava. O cara é forte demais. Pegava na cidade. Virando à direita, senhor. Aumentando a altitude. Virando à direita. Tá, querendo, a gente vai pular aqui, tá? 3, 2, 1, foi. Já abre aí, porque o bagulho... Abre meu. Não vamos se enrolar. Não vamos de novo. É só tu pegar um avião aqui de carregar. Tá saindo coisinha atrás. Eu tô no Shift S. Tá saindo atrás. Viagem. Tá, eu vou descer aí pra gente descer. Não, não, não. Eu já vou chegar. Eu já vou chegar ali. Tá, desce. Ai! Puta merda. Dei um teco com o bagulho. Meu Deus, Julio. Relaxa, eu sou piloto. Relaxa. Dá uma tecada, mano. Relaxa, eu sou piloto do lado, logo desmota. Relaxa, relaxa. Eu acho que a gente tinha que ir de deluxe. Olha, ele tá chorando. Ele não tá subindo mais. Ele tá chorando. É sério, cara. Foi. Mano, pulou a tiba. Pulou o segundo. Aí. Shift S. Olha o zuri, cara. O avião, o avião. Onde? Onde é que ele tá subindo? Ele tá descendo. Perdi ele. Ele embala, ele embala. Perdi ele. Olha pro aeroporto do Trevor. Tá, é um pouco abaixo. No atabidão. Vamos dar uma carona até ali na frente. Vai, vai. Sobe, sobe. Direita, direita, direita. Ah, tá. Aqui tem um jato, não. Totalmente fora. Parou de acederar? Não, eu tô freando de lá, velho. Vou te parar, mas quando eu vou te passar, aguenta aí, me deu. Eu não andava através da velocidade. Aí, sem que me pertença, eu tenho que... Pulou, pulou. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Pô, bagulho do céu. Quase. Nossa. Tá, não muda nada, foda-se. Deixa o game. Meu, já tá subindo, Julo. Meu, já tá subindo. Julo. Tu quase deu um teco nele, cara. Eu? Tá muito longe, velho. Desce um pouquinho só. Perdi. Caraca, Gui. Não dá um susto desse. Por que não me dá um susto desse? Tu tá dentro do meu paraquedas, Julo. Não, velho. Relaxa. Aqui, relaxa. Tu vai cair. É a vibe, é a vibe. É a vibe, é a vibe. Se eu soltar o meu bagulho, tu cai, Julo. Ah, Gui. Eu não soltei, eu não soltei. Soltou também? Uhum. Pô, dá muito medo do meu cair. Tem um limite de velocidade máxima, eu acho, cara. Eu tô caindo há muito tempo, ele mal tá indo pra baixo. Eu também. Eu não consigo controlar. Eu caí, tipo, de costas. Eu também caí de trouxa. Se tem paraquedas, não dá pra controlar. Nossa, tá muito massa ali abaixo d'água, velho. Há muito talento nessa cidade. O real talento criativo é o atletismo. Eles podem fazer magia, sabe? Eles vão me dizer que o filme perdeu dinheiro. O álbum perdeu dinheiro. Tchau, 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 tchau